Bobinho! Faz esse solo de escaradinho aí pra mim, papá! Joga a mão pra cima, minha petrolina! E bate na palma da mão, tem mal-se! No contrabaixo dele tem Márcio Mose! Na guitarra tem Dani Boa Chara, boy! Na percursa tem Belcão! A metaleira mais afinada do Brasil! E na batera tem ele! E hoje... Sempre preparada pra qualquer parada Atrás são doentes e chorar E bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada E não entra danada Afoga essa mágoa, meu Pernambuco! O maior São João do Brasil! Então senta! Sempre com seus meninos, eu me sento E mexe gostoso que a senhora é benda Vem teu fone, eu me sento Vem devagar, então está aqui Sempre com seus meninos, eu me sento E mexe gostoso que a senhora arrebenta Vem teu fone, devagarinho Mostra que tu... Petrolina! E hoje ela tá mirada pela madrugada Com jeito de santo é de santa, não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada Atrás são doentes e chorar E arrebentada Mandeu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz Então entra danada Porque essa mágoa, meu Pernambuco! Ela acha que essa noite sempre sai perigada Então senta! Sempre com seu menino, me senta! Tente mexe gostoso que a senhora arrebenta Vem teu fone, devagarinho Mostra que tu... Sempre com seu menino, me senta! Sempre com seu menino, me senta! Tente mexe gostoso que a senhora arrebenta Vem teu fone, devagarinho Mostra que tu Representa Segura a pressa Então senta Consenta Reimeste gostoso Que a soma reventa Vem devagar e mostra Que tu Reimeste gostoso Que a soma reventa Vem devagar e mostra Que tu Representa Reimeste gostoso Reimeste gostoso Reimeste gostoso Reimeste gostoso Reimeste gostoso Reimeste gostoso